Olá, crianças. Boa tarde. Como é que vocês estão? Estão animados? Estão querendo aprender, não é? Porque criança esperta gosta de brincar, gosta de aprender. Criança esperta, gosta de que mesmo? Gosta de aprender. Muito bem. Meus amores, hoje nós vamos, ó, dar continuidade ao nosso livro aqui, ó, na página 39. Nós temos o numeral 3 e o 9. Abre aí. Tá? Já abriu. Eu quero mostrar novamente para vocês esta imagem aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, ó. Aqui nós temos uma árvore, ó. É, nós temos uma árvore. Você fica aí pensando, será? Que tipo de árvore é essa, tá bom? Se você não souber, pergunte aí para a mamãe. Mas quando eu perguntei para você ficar, ó, já bem esperto. Certo? Olha, vamos fazer o seguinte. Você já viu esta árvore? Agora eu vou mostrar esta aqui para você. Você consegue perceber que nós temos três, ó. Uma, duas, três. Nós temos três, três árvores. E que cada uma delas tem um tamanho diferente. Esta é menor do que esta e esta é menor do que ele. Elas não têm o mesmo tamanho. Você viu, criança? Porque esta aqui é menor, esta é menor e esta é menor. Então, nós temos três árvores de tamanhos diferentes. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Aqui, nós temos flores. Temos flores nesta árvore? Não. Temos flores nesta? Também não. Temos flores nesta? Sim, temos muitas florzinhas, ó. Então, esta árvore aqui, ela é diferente dessa e diferente dessa, tá bom? Então, por que, criança, que esta árvore está diferente dessa? Será por quê? Porque esta aqui não tem flores, ó. Ela não tem florzinha, por isso é diferente. Esta aqui é pequenininha e esta é grande, por isso são diferentes, tá bom? Mas, agora, vamos ao comando do livro. Qual é a jaboticabeira? Você sabe o que é jaboticabeira? Se você não sabe, eu quero apresentar para vocês. Jaboticabeira é esta árvore aqui, ó. Cheia de jaboticaba. Jaboticaba são frutinhas pequenas, muito parecidas com aquelas roupinhas pequenas. Olha quantas jaboticabas nós temos aqui. Olha só. Você já viu uma jaboticaba? Já comeu uma jaboticaba? Hum, ela é bem docinha, viu? Agora, nós já conhecemos como é que a jaboticaba fica na sua árvore, ó. Ela enche os galhinhos de jaboticaba. Fica tudo cheio. Preste atenção, não fica tudo cheio. É uma árvore bem diferente, né? Você já está vendo aqui. Agora, eu quero ver se eu olhei no seu link. Qual destas três você acha que a jaboticabeira? Qual que está mais parecida com essa daqui? Essa? Hum, será que é essa? Ou será que é essa? Hum, olha só. Vocês percebem que nesta árvore aqui tem um montão de jaboticaba aqui, ó. Assim como esta. Viu? Então, a resposta certa, a jaboticabeira é a árvore maior, porque ela está cheia de jaboticaba aqui, ó. Cheia. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver. Bom, eu já falei para vocês que essa aqui é a jaboticabeira, mas eu quero dizer para vocês que a jaboticabeira, ela é uma árvore grande. Repitam comigo, a jaboticabeira é uma árvore grande. Muito bem. A jaboticabeira também nasce os seus frutinhos, ó, no caule, ó, que, ó, esse aqui é o caule, o tronquinho da árvore, que também chamamos de caule, tá bom? E também nasce nos galhinhos, não é só no tronco aqui, não, ela nasce nos galhos, certo? Ó, a jaboticabeira, ela é bem pretinha, ó, e redondinha. Ela é bem parecida com a uva, como vocês viram aqui, ó. Ó, olhando assim, a gente pensa que é um montão de uva, né, criança? Mas é a jaboticaba, tá bom? Qual a jaboticaba aqui que dá no tronco da árvore? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é o que é que dá no tronco da árvore? Vamos lá, criança esperta? Ó, o que é o que é que nasce no tronco da árvore? Ó, jaboticaba, jaboticaba nasce no tronco da árvore. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Você sabia que estas frutas, ó, como abacaxi, agoiaba, elas têm origem lá nos índios? É, elas têm origem nos índios, elas têm origem indígena, tá bom? A jaboticaba também, ela tem origem indígena. Os índios gostam muito de jaboticaba. Mas não é só os índios, não. Muitas pessoas, eu gosto muito de jaboticaba, tá bom? Então, nós aprendemos que a jaboticaba é uma árvore, ó, bem grandona. A jaboticabeira é uma árvore grande e o seu frutinho, bem bonitinho, nasce no seu tronco e nos seus garros, tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje. Depois eu quero saber com vocês quem já comeu a jaboticaba. Vocês vão me responder, tá bom? A nossa atividade termina por aqui, fiquem com Deus, eu aguardo vocês. Façam a atividade, meus amores, bem bonita, bem caprichada. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. No verso do seu livro, você vai fazer o seu nome aqui e vai desenhar uma árvore nesse espaço, bem grandona, com uma jaboticabeira. E desenhar um montão de jaboticaba, tá bom? Capricha e faça bem bonito, tá bom? Tchau! Tchau!